Uolá, pessoal, tudo bem? Hoje tem que ir pra ver mais de vocês de Minecraft. E hoje estamos aqui, junto com minha mãe. Olá, pessoal, tudo bem? E com o meu pai. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E, pessoal, estamos aqui no mapa de Lucky Block em família. Uhul! Isso aí. E, pessoal, temos aqui as seguintes cores. Verde, azul, vermelho e amarelo. Oh, 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 amarelo campeão. Verdão, verdão. Azulão! Pessoal, eu vou no azul, o pai vai no verde e a mãe vai no amarelo. Vou ficar bem longe de vocês, hein, olha só. É. Ó, e, gente, as pistas são bem separadas, né, olha. E, ó, é tudo por barreira. Ninguém vai explodir minha pista aqui, hein, nenhuma de vocês duas. É, pelo menos se acontecer de uma TNT gigante, pelo menos não vai acertar nenhuma pista. É, e eu tô bem longe de vocês, eu tô lá do outro lado. Aham. E, ó, pessoal, aqui dentro desses baús tem várias comidas, tem leite. Nossa, tem muita comida, galera. Tem muita coisa, gente. E aqui tem bloco. Ah, bom que vai ajudar a gente, caso exploda a pista. Eu já peguei uns blocos aqui. Tá bom. Então, ó, 3, 2, 1 e... Yeah! Valendo! Quem será que vai ganhar dessa vez? Opa, já peguei uma espadinha, hein. Tô na esperança, galera. Aqui, aí vem pra cá. Vai, 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 vai. Beleza. Ai, por favor, não exploda nada. Gostei. Vai, vai, quebra, quebra. Nossa, pessoal, corre! Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Muitos coelhinhos, muitos coelhinhos na minha pista. Ah, não! Não! Que isso? Não! Não! O que foi? Ué, gente, sumiu tudo? Tá tudo escuro. Tá tudo escuro. Nossa! Ai, gente, não! Eu tô indo bem aqui, hein. Eu também, eu tô indo bem, Tex. Ó, eu até agora não tive nenhum azar. Sai, 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 sai! No! Iá, ia! Cris, podia ser pior, hein. Ó, eu tenho um bloco de argila e não tenho medo de olhar. Nossa, eu caí na lava, galera. Eu também, eu morri na lava. Nossa, que azar. Sai, sai! Corre, pessoal, corre. Nossa, pega tudo. Tá, vamos lá. O quê? Beleza? Carre! Ih, o Kip Inventory não tá funcionando, eu acho, galera. Porque eu perdi meus itens. Eu perdi todos os meus itens também. Eu também, gente. Não, acho que não tá funcionando pra esse mapa, então. É, ah, mas tudo bem. Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar. Pelo menos eles ficam flutuando, gente. Pelo menos eu achei uma espada jogada aqui no caminho. Vamos lá! Vai, vai, vai. Quero tentar ganhar, hein. O que que é isso? Não, não vai ganhar, não. Ah, é pra escoltar... Ou sim, Tex. Não, mãe, quem vai ganhar sou eu. Você tá enjoada de ganhar já. Ah, gente, nunca me enjoo de ganhar. Ih, o que aconteceu? Escureceu de novo? Mãe, amanhece! Gente, o que vocês estão afrontando desse lado aí? Fui eu, e tem muitas aranhas na minha pista agora. Nossa! Vamos de novo, vamos de novo. Gente, não tinha um mapa mais fácil, não, pra vocês escolherem? Ai, mas pai, é a sua sorte ou o seu azar, né? Sim. Eu tô com excesso de azar aqui, isso sim. É que tá mais ou menos a minha pista, só explodiu uma vez até agora, então... Gente, a mãe vai ganhar, ela tá lá na frente. Sério? Tô aqui. Você não mostrou nenhuma vez, Cris? Ah, não, olha aqui, spawnou aquele negócio amarelo gigante. Pera aí. Certeza que é TNT, gente. Quem que tá aqui do lado, na pista azul, é a Julia? Ha, 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 ha. Quem tá onde? Na pista azul. Eu, sou eu, sou eu. É porque eu tô vendo você. É o Magna Cube aqui, gente, ó. Eu não gostei, né? Nossa, cheguei aqui num poço de lava, galera. O que que é isso? Nossa, e agora? O que que eu faço? Ya, ya, ya! Ah, não, não, o que que você tá fazendo comigo? Uh, não, gente... Ah, eu não acredito, esse cavaleiro me matou. Gente, esse bicho não morre? Morre, vai, 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 eu preciso passar. Nossa, eu volto lá no começo, tem que voltar andando tudo, não, não tem checkpoint? Não, eu tenho Magna Cube aqui. Não, 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 não. Como é que você tá aí, Tex? Tem muita aranha vindo atrás de mim. Pera, deixa eu vim aqui, pessoal. Vou ter que correr delas. Ha, você acha que é o mais perto? Pois é, não é. Sabe o que eu vou fazer? Ai, socorro! Eu vou fazer uma ponte bem alta. Vai, pula. Ya! Uma ponte bem alta. Vai passar por cima das aranhas. Ha, sério, tem muita? Nossa, tem muita. Ah, não, eu vou correr. Corre, Tex, corre. Consegui. Nossa, eu tô explorando muito aquele cavaleiro, sabe, que... Que boa. Aquele door que você acha, querido? Isso, ele não me deixa em paz. Ah, esse aí é difícil mesmo. Ah, tinha o Magna Cube, ele tava pulando, 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 não deixava passar. Você morreu, Ju? Foi. Tentando atacar o Ender Pro pra ver se eu conseguia passar. Ah, eu vou morrer. O que que apareceu aí, de novo? Fui eu, fui eu. Ele... Ah, não sumiu não, gente. O meu aqui não é Lucky Block, é Unlucky Block, que eu só tô tendo azar. Nossa. Pera, eu tenho meus itens ali. Ô, amigo. Beleza. Amigo, a gente é amigo, né? Quem será que tá liderando a corrida entre nós? Tenho a menor ideia, gente. Eu que não sou, né, gente? Eu acabei de nascer, então deve ser a Cris. Será? Deve ser. Ah, não! Mas agora eu caí numa armadilha e tô tentando me livrar dela. A Julia morreu na lava, né? Não. Não, eu tô tentando matar o Magna Cube, mas ele fica ali cercando eu o tempo todo. Calma, vai ter volta, vai ter volta. Socorro, eu tô presa. Pera, gente. Vai, Tex. O que que é que ele sumiu dali? Não. Meu machado, meu machado não quebra essa cerca aqui de... Nossa. Ah, sério? Gente, onde que eu vou entrar? Eu vou ter que morrer. Ah, tá de brincadeira. Você tá presa dentro de uma... Sim, só que daí eu não tenho picareta. Ó, tive que morrer. Ah, tem um baú, mas já tem item ruim dentro do baú? Se tiver lock block, daí você abre, amor. É verdade, pai. Mas não tem lock block. Não, então beleza, às vezes tem. Deixa eu voltar pra ver. Não, não tem. Tem peixe, maçã... Ihuuu! Só coisa ruim. Lalalalalala, hey! Licença, porquinhos, que eu tô passando. Tá, gente, peraí, peraí. Nossa, quem que falou que tinha um poço de lava? Eu. Acho que foi a mãe, porque eu nem encontrei esse lugar ainda. Não, ah, não acredito que eu caí no poço de lava. Peraí. Coloca bloco, Tex, porque tem blocos invisíveis. Ah, então foi por isso que eu morri. Aqui? Sim, você tem que pular no lugar certo. Ah, eu tenho uma espada agora. E aí, você tem uma espada? Não, gente, ele não tem uma espada. Nossa, eu não consigo nem ver onde que a Ju tá. Eu não sei se eu tô na frente ou não, gente. Mas tá lá na frente. Eu sou o último. Não, eu sou, pai. Ah, tô... Mas eu acabei de renascer, Ju. Tô te vendo. Eu também acabei de renascer. Ah, tô te vendo. Porque eu digo comer, tô com fome. Oi, Ju. Oi, pai. Gente, eu devia ter continuado o meu caminho, entendeu? Sem Magma Cube. Tá, vamos lá. Ah, não, bruxa. Cadê ele? Ih, gente, o que que é isso aqui? Gente... Tem um botão aqui. Ele sumiu. O que que acontece se apertar o botão? Ó, tá dizendo assim, ó. Pressione o botão e pegue o conjunto de checkpoint. Ah, checkpoint. Não, para! Cheguei no checkpoint. Boa, Cris. Parabéns, mãe. Uns chegam do checkpoint e os outros ainda estão tentando quebrar e foram presos numa gaiola. Nossa, galera, eu acho que eu vou conseguir. Você acha? Eu tenho certeza. Não, mas eu não quero contar vitória antes da hora, né, gente. É, isso aí, Cris. É, ó, calma, pessoal, calma que eu ainda posso ganhar. O que que é que vem ali na frente, gente? Não perco esperança. E blocos invisíveis mesmo nessa lava, bem como vocês falaram. Nossa, escudi toda a minha pista. Não, mas aí como é que passa se tem blocos invisíveis? Como que é, Ju? Galera, vocês não vão acreditar. Ganhou! Tem um labirinto. E eu não consigo achar o lugar. Nossa, não dá pra sair. Fica preso aí, mãe. Pode que eu vou tarde. Eu só dou de cara na parede, no labirinto. Eu quero checkpoint. Ai, gente. Consegui sair, será? Não, eu tô perdida. Gente, alguém me ajuda. Yes! Vai, pai, que eu e você a gente ainda consegue. Será, Ju? Talvez. Nossa. Ou não, porque a mãe tá bem lá na frente. É. Mas vai aqui. Socorro, eu quero sair desse labirinto. Pra mim tá bem difícil, porque eu não tô conseguindo sair daqui. Ah, agora eu consegui. Ah, beleza, achei. Opa. Por favor, não exploda. Nossa, tá, tá, tá. Eu tenho espada só de madeira. Espada de madeira é ruim, né? Um pouco. É. Melhor do que nada, né? Ai, que bonitinho os coelhinhos, tudo colorido. Ah, não. Sério, sério isso? Não, você tá falando sério? Não, né? O que tá acontecendo? Não. É, o que tá acontecendo? Ah, gente, é óbvio que ele tá falando sério. Nossa, eu tô aqui num negócio de escada. Aham. Você deve tá bem longe, né, Cris? Eu tô bem longe, gente. Vocês acreditam que eu morri de novo? Sério? Pai, também morri. Agora, Ju? Aham. Tô te vendo. Porque tinha... Abriu aquele poço embaixo de mim, sabe? Ah, aconteceu isso comigo. Aí é impossível de você escapar, pessoal. Mas a mãe tem checkpoint. E eu e o pai que nem checkpoint temos. Esse que é o problema. Eu tô aqui na escadaria. Ah, gente. E pior, eu perdi todos os meus itens daí. Tudo queimado na lava. Então. Ju, o que apareceu pra você é aquele que diz assim, olhe pra cima, daí quando você olha tem um monte de lava? Não. Não, é um que abre embaixo de você. Ele faz assim, pai, com você, ó. Bú! Entendeu? Aí você se assusta e cai na lava. Sim. Como que é o barulho? Bú! Ai, isso aqui é de sorte. Sorte é maravilhoso, gente. Gente, sério que eu vou morrer de fome? É isso mesmo? Isso, mãe. Morre de fome. Não, não, não. Eu tô vendo, eu tô vendo. Eu tô vendo uma escada bonita amarela. Não, mãe, eu nem cheguei naquela lava que vocês falaram. Sério? É aqui, Ju, é agora. Tá chegando aí, ó. Tem um creeper me seguindo, como é que passa? Nossa, nossa, nossa. Aí na frente, tá vendo a lava aí agora ou não? Aham. Nossa, achei uma plaquinha aqui escrito assim, último bloco. Como assim? Aí eu posso subir uma escadaria, vamos ver o que que acontece. Ah, a Cris vai ganhar, né, gente. Ah, pressione a emoção para ganhar, eu não acredito que não funciona, né. Eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe. Aê, gente, a mãe ganhou. Finalmente eu vou pedir uma vez na vida. E eu tô pressa. Dá TP pra mim, Ju. Eu acabei de pegar um checkpoint. Eu acho que eu vou dar um TP também, então. Mais fácil, né, gente. Nossa, escureceu. O que que aconteceu? Ah, você botou aqui no começo. Nossa, gente, sério. Foi muito legal. Foi bem divertido. Pessoal, eu vou ficando por aqui no dia, se você gostou do vídeo, se você gostou do seu like, like, show, seu vídeo, compartilhassem sociais. E até o próximo vídeo, tchau. Tchau, galerinha. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.